O que é desempenho? Desempenho é o comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas. Aqui nessa imagem a gente faz uma analogia muito interessante com a história dos três porquinhos. Que qual que é a conclusão? Qualquer material ou qualquer técnica construtiva pode ser utilizada desde que atenda ao requisito que ela foi solicitada, que no caso é o sopro do lobo mau, que é o primeiro requisito da norma de desempenho, segurança estrutural, segurança contra o vento. A norma de desempenho vigente é de 2013 e lá ela tem um esquema que aborda esses requisitos do usuário, que são essas exigências do usuário, para cada parte do edifício, considerando as condições de exposição. Por exemplo, se é uma cobertura, uma fachada, se é uma parede interna, cada um tem uma condição de exposição. Aí são estabelecidos os requisitos qualitativos, os critérios para, que são os quantitativos desses requisitos, e os métodos de avaliação, que são passíveis de reprodução e tem um padrão para ensaiar. Os requisitos do usuário vão desde segurança até sustentabilidade. Passa por segurança estrutural, fogo, estanqueidade, acústica, durabilidade, uma série de requisitos que cada parte da edificação tem que atender. Tem duas bibliografias que são, inclusive, complementares. Esse livro, O Conceito de Desempenho Aplicado às Edificações, do Roberto de Souza, apresenta o conceito, é baseado na dissertação dele de 1983, e ele é um e-book gratuito. O Guia da SEBIC, Orientativo para Atendimento da Norma, ele vai e exemplifica cada parte, cada requisito de desempenho que está lá na norma. Também o e-book, que está gratuito, e os dois são muito interessantes para aprofundamento no tema. Esse vídeo foi oferecido pela GPID Consultoria e Projetos, e saiba mais no nosso canal do YouTube, Alexandre Brites. Até a próxima!